Música Música Ewa, você está com a roupa, Luta. Delícia-te! O que? Deu-te aia-te! O quê? Surprise! Não! Não, 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 não! Bom lá, a chuma é minha! Um ralinho toque! O que? Mola, se bën se zxuar! Zxuar, ora! Njejnkale zxuar dikur ka them! Më miri zxuar se sajnë qiflik! Mola, se bën të pasur! Cabez! Në zemra kemi në kacet, ose tete me nëtë! Hei! 虾 Morka M skal Mект 2 Legenda por Sônia Ruberti